Hoje eu acordei para te parabenizar, Renata, por você ter sido uma aluna, uma mulher que rompeu tudo aquilo que muitos acham que seria impossível. Hoje você é um raio do patano, você é a primeira mulher da Patrulha Guardiã, da GCM de Itabuão da Serra, a ter esse mérito de alto nível, de uma pessoa que não teve medo de romper aquilo que muitos acham banal. E eu fico muito feliz por você sempre ser desafiadora e uma guerreira de grande potencial mesmo. Então eu estou aqui para te parabenizar, fico muito feliz por saber que tenho você hoje executando esse trabalho comigo lá na Patrulha Guardiã e sendo um orgulho e fonte de inspiração para que a gente não pare e continue rompendo todos os desafios que foram compostos para nós. Somos mulheres, mães e estamos aí na luta, na guarida, nesse setor da área de segurança pública. Parabéns, Raio, 76, força e honra. Oi, rei, tudo bem? Estou sabendo que você vai se formar aí, raião, hein? Parabéns, viu? É isso aí, mulher tem que ser foda mesmo. Eu não vou conseguir na sua formatura porque eu tenho aula aos sábados, mas eu quero te deixar esse vídeo aqui para te desejar tudo de bom, muito sucesso, que Deus te proteja, te dê muita saúde e que você care a boca de muita gente fazendo mais curso desse, que a gente sabe o quanto é sofrido, tá? Parabéns pela sua conquista e até um dia. Saudades, beijo. Oi, rei, parabéns, garota. Eu já sabia do resultado. Eu não esperava menos de você. Parabéns, representou bem. Aluna, 76, do nono patamo de Embu das Artes, Renata, é o nome dela. Ela conseguiu. Parabéns, guerreira. Traz esse raio aqui para a nossa corporação. Eu imagino que não tenha sido fácil, porém você conseguiu conquistar o seu objetivo. Parabéns. Agente 76. Todas as vezes que você lembrar desse mundo, você vai lembrar também de como você foi forte, determinada e abriu portas para outras guardas serem vencedoras, assim como você. Um grande beijo. Te amo. Renata, os mais íntimos rei. Nos últimos dias, aluna 76. E agora, a mais nova raio. Parabéns por mais essa conquista. Por toda a sua força, determinação e inspiração. Que orgulho. Um beijo no coração. Oi, rei. Boa tarde. Espero que a sua formatura seja maravilhosa. Mulher guerreira, forte. Chegou até o fim aí. A gente está orgulhoso de você aqui no Tabuão, viu? Parabéns. Oi, Marçalda, para te dar os parabéns pela sua garrafa, coragem, força. Sei que não foi nada fácil esses 20 dias aí, mas trouxe para nós o raio. Parabéns, mulher. Sempre à frente, unidas. Parabéns pela sua atividade. E de amor. Olá, meu guerreiro. Você é muito, me enche de orgulho. Dão não só pela força, mas pela determinação. Em alguns momentos de dificuldade, você me deu força. Dizendo flor especial e que eu poderia conquistar. E você demonstra isso em ações. Parabéns, raio 73. Força. Oi, rei. Parabéns, menina. Que orgulho. Que orgulho. É isso aí. Devagarzinho, na sutileza, vai deixando o seu legado, menina. É isso aí. Parabéns, parabéns. Oi, rei. Dando uma pausa na correria do meu dia a dia, para te dar os parabéns. Não podia deixar de te parabenizar por mais essa grande conquista na sua vida. Um beijo grande. Bom dia, Renata. Passando aqui para dizer o quanto eu me sinto orgulhosa e honrada em ter você representando as GCMFs de Taboão da Serra. Parabéns pelo seu empenho, pela sua coragem, pela sua força, por ter passado esses 20 dias que penso não ter sido fácil, mas você conseguiu, com toda a sua garra, chegar até o final. Obrigada por representar a Taboão da Serra e por trazer o raio para nós. Parabéns, 7 e meia. Você merece. GCM Taboão da Serra, quero parabenizar você, Renata, pela sua conquista, pela sua garra, pela sua força. Parabéns. Por se honra. Taboão da Serra. Oi, Renata. Parabéns por mais essa conquista. Você é merecedora. Ele é guerreira. Representando nós, guardas municipais femininas, daqui do Taboão da Serra. E estou muito orgulhosa de você. Um abraço. Renata, querida, infelizmente eu não vou poder estar presente para te aplaudir, te abraçar pessoalmente, tirar um dia de férias, mas eu não podia deixar de mandar o meu grande abraço para você, dizer o quanto eu fico orgulhosa por você, por cada conquista sua. A gente sabe que não é fácil, né? Essa vida de profissional, de mãe, de mulher, de esposa, mas tenha certeza que você nos representa, que você, cada conquista sua, de certa forma é nossa também. Com certeza a mulher, ela vai ter muito, muito o que contar para os amiguinhos, de dizer, minha mãe é a mulher maravilha. Minha mãe, tudo que se propõe a fazer, faz e faz bem feito. Parabéns, que você tenha tudo de melhor na sua vida, que você merece. Um grande beijo que eu vou dar pessoalmente quando eu chegar aí.